Se o Centro Histórico de João Pessoa é um atrativo para os turistas, imagine depois da revitalização. É que a capital paraibana foi uma das 44 cidades reconhecida Patrimônio Histórico Nacional. Por isso, foi contemplada com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para a revitalização da área. Serão investidos mais de 50 milhões de reais, recurso disponibilizado pelo Governo Federal para recuperação, restauro e qualificação de conjuntos urbanos e monumentos. Qual vai ser a parte da Secretaria de Habilitação com relação a essa revitalização do Centro Histórico? Na verdade, o Governo Municipal vai fazer uma revitalização no Centro Histórico como um todo. Qual é que revitalização? A palavra revitalização já está dizendo. A gente tem que trazer vida. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do país, com 428 anos. A cidade não poderia ficar de fora de um projeto grandioso que resgata a história do Estado e do país. O Centro Histórico, a Casa da Pólvora e quem não lembra do Hotel Globo? Todos serão beneficiados com o projeto que também vai restaurar antigas casas que ainda servem de moradia, como é o caso do Porto do Capim. O Porto do Capim tem 297 habitações para serem licitadas e em dezembro ou janeiro, no máximo, começarmos os apartamentos para tirar o pessoal da área de risco que fica ali no Porto do Capim. A revitalização começa ainda este ano para embelezar a nossa cidade cada vez mais. Tchau, tchau.